RKA4JL Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o pleonasmo. O pleonasmo se caracteriza por uma superabundância de palavras que expressam uma mesma ideia em uma frase. Isso acontece, por exemplo, em frases como subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Quando digo que vou subir, é óbvio que é para cima. Isso não precisa ser repetido. Bom, isso então é um pleonasmo. Antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, quero que você saiba que o pleonasmo se diferencia em dois tipos diferentes. Temos tanto o pleonasmo vicioso quanto o pleonasmo literário. O pleonasmo vicioso é um tipo de pleonasmo que devemos evitar no nosso dia a dia. Isso porque é muito comum de produzirmos esse pleonasmo em nossas conversas. Na primeira frase de exemplo, nós temos o seguinte. Você poderia repetir de novo, por favor? A palavra repetir é uma palavra que significa fazer de novo, fazer novamente. Quando eu digo repetir de novo, eu estou repetindo a mesma ideia duas vezes em uma mesma frase, criando assim um pleonasmo vicioso. Um pleonasmo vicioso não é intencional e não acrescenta valor estilístico ao texto, apenas cria um realce desnecessário. No segundo exemplo, temos a seguinte frase. Gostamos de brincar quando saímos para fora. A ideia de sair é justamente a ideia de deixar o lugar de dentro, ou seja, de sair de dentro para ir para fora. Isso é também, então, um pleonasmo. Na terceira frase, nós temos o seguinte. Quando você subir para cima, apague a luz. Percebeu? Isso é mais um pleonasmo. E é assim que o pleonasmo vicioso funciona, quando amontoamos o mesmo significado em uma frase. Temos também o pleonasmo literário. Vamos ver mais alguns exemplos e tentar compreender porque ele se assemelha e também se diferencia do pleonasmo vicioso. A primeira coisa que você deve entender é que o pleonasmo literário é utilizado de propósito. É comum encontrarmos pleonasmos literários nas músicas que nós escutamos no nosso dia a dia, ou em livros ou poemas que lemos. Um escritor se vale do pleonasmo literário para poder não repetir a mesma ideia, mas sim para acentuá-la no texto. Ou seja, o pleonasmo literário serve para poder dar ênfase à ideia que o escritor está tentando trazer para a gente. No primeiro exemplo, nós temos o seguinte. Chovia uma triste chuva de resignação. Bom, nesse trecho, nós temos a repetição da ideia de chuva. Eu não precisaria dizer para você que chovia uma chuva, já que é óbvio que se está chovendo algo, é chuva que está chovendo. Porém, o autor Manuel Bandeira usou este pleonasmo literário não para poder repetir a ideia de chuva, mas sim dar ênfase na significação daquilo que ele escreveu. Quando ele diz chovia uma triste chuva de resignação, o pleonasmo de chover chuva acaba ganhando um sentido maior. Desta forma, ele não está só dizendo para a gente que estava chovendo. Na verdade, ele quer dizer para a gente que estava chovendo uma chuva triste. Percebe? Ele aumentou o significado da frase com um pleonasmo literário pela repetição das duas ideias. A repetição da palavra chuva faz com que o som de chiado seja também repetido, trazendo assim para a gente a sensação do barulho da própria chuva. Sem falar que o verbo chover é um verbo intransitivo e impessoal. Ou seja, não costuma ter um objeto, fazendo com que a presença da palavra chuva contribua para a expressividade da linguagem, como se fosse o objeto do verbo. Bom, no segundo exemplo, nós temos o seguinte, quando com os olhos eu quis ver de perto. Bom, é óbvio que a única maneira de vermos alguma coisa é com os nossos olhos. Então, você pode se perguntar, por que o autor Alberto de Oliveira quis dizer que foi com os olhos que ele quis ver de perto? Bom, isso aconteceu porque o autor quis enfatizar a necessidade de ver de perto aquilo que ele estava vendo. No nosso último exemplo, temos a frase, e ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. Uma outra coisa aparentemente óbvia é que se dançaram, dançaram com certeza dança, certo? Devemos perceber que os autores Chico Buarque e Vinícius de Moraes quiseram dizer aqui neste trecho não apenas que estavam dançando, mas sim que dançaram muito. Este é mais um efeito de ênfase que o pleonasmo literário consegue criar, percebeu? Esta é uma grande diferença entre o pleonasmo literário e o vicioso. Tanto um quanto o outro se caracterizam pela repetição da ideia em uma mesma frase. Porém, uma diferença entre um e outro é que o vicioso acontece sem querer, e o literário acontece de propósito para acentuar a ideia. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido compreender como funciona o pleonasmo. A gente se encontra em um próximo vídeo. Até lá e bons estudos! Tchau, tchau, tchau!